Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal 123Fernando. Você se lembra, você que acompanha o canal sabe, que há muito tempo eu já venho falando. Furadeiras de impacto para perfurar concreto não é legal. Para alvenaria ainda vai, mas para concreto não. E olha só, a gente tem opções, opções muito baratas. Tem pessoas que falam, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um martelete rotativo, a bateria, porque é caro e tal. Nós encontramos aqui com a indicação de um inscrito do canal, o F. Silveira. Teve um momento que ele fez um comentário para nós. Fernando, tem um martelete da Deco rotativo num precinho camarada, R$ 139,90. Muito obrigado, F. Silveira. Nós acatamos a sugestão dele. Eu comprei, esse preço estava na loja do mecânico. No dia que eu comprei, eu fiz um post na comunidade e coloquei o link. Isso é para alertar vocês, quem tem interesse, tem a oportunidade de ir lá e comprar. Aí eu recebi, eu ia fazer o vídeo logo em seguida, isso foi em fevereiro, só que esgotou o estoque da loja do mecânico. Acabou. E eu estava esperando ver se volta, tem aquele precinho camarada para fazer esse vídeo. O preço não voltou e nem os estoques. Nós acabamos encontrando ele no Mercado Livre, sendo vendido a R$ 499. Olha a diferença de preço, pessoal. Só que, por outro lado, nós encontramos o mesmo martelete da Deco, só que ainda melhor, porque esse que eu vou mostrar para vocês tem 1.5 J. E ele é apenas um martelete rotativo, para utilizar com as brocas, com encaixe S10 Plus. Nós encontramos o outro martelete da Deco, mais forte, com 2.4 J. E além de ser rotativo, ele também é rompedor, que permite você utilizar ponteiras e talhadeiras. E nós conseguimos também no precinho camarada, que vale muito a pena. Então, não tem desculpa. Se você está sofrendo aí, furando laje, furando concreto, aposente a sua furadeira de impacto, não gaste mais dinheiro com furadeira de impacto para esse tipo de uso, e compre um martelete com cabo elétrico, que vai te atender muito bem. Mas antes da gente confirmar isso, vamos ver se realmente vale a pena. Eu sou o Fernando Corrêa. Bora para o vídeo. Aqui, pessoal, antes da gente começar aqui o review, deixa eu mostrar. Tem gente que não sabe. Quando você entra no canal, qualquer canal, não só o nosso, você vai lá no YouTube e aqui você tem várias abas. Início aqui, só os vídeos, os shorts, que são os vídeos curtos, as playlists do canal. Então, tem várias playlists ali, só de furadeira, só de ferramenta e bateria, só de aspirador de pó e assim por diante. E nós temos essa aba aqui, comunidade. Você vai ter acesso a vários posts que a gente faz. Olha o Ayrton aí, grande abraço a Ayrton, o Miguel, os ganhadores aqui dos presentes do canal. E aqui, pessoal, foi onde eu fiz também a divulgação, não só desse martelete, né? Mas sempre que a gente encontra um preço bacana, alguma coisa, eu divulgo aqui e coloco o link para vocês, tá? Então, acompanha nessa parte da comunidade que tem muita informação interessante. Aqui, na época, essa tico-tico da Metabo estava por R$199,90. A gente fez o anúncio também daquele kit de furadeira, parafusadeira da Metabo, muito barato. E foi aqui que eu coloquei também o da Deco. E quando a gente tem alguma novidade, alguma informação interessante, a gente divulga aqui para vocês, tá? Olha, o da Deco já faz tempo até, hein? Não é que faz tempo, né? Eu que já postei muita coisa aqui. E, ó, tá aqui, ó. Então, na época, eu divulguei. Eu pus até aqui o post, ó. Foi o F. Silveira que comentou para a gente. Ele indicou. Nós compramos, pagamos aqui, ó, R$139,90. Martelete perfurador da Deco. Então, a gente sempre faz esses avisos aí, que interessa e ajuda muitas pessoas. Então, vamos abrir. Isso daqui eu comprei na loja do Mecânico. Vamos ver se foi uma compra que valeu a pena, porque o preço foi muito barato, né? R$139,90. Pessoal, o que você compra? Que tipo de furadeira de impacto você compra por R$139,90? Só furadeira muito, muito, muito chifrinho. Agora, você comprar um martelete rotativo por este preço. Aqui eu já vi uma coisa estranha, né, pessoal? Vem aqui, ó. Martelete rompedor. Ou a Deco está errada, ou eu estou muito enganado. Rotativo. Utiliza só brocas que giram, que rodam. Rompedor é o que utiliza ponteiras que quebram, que perfuram, batendo com impacto. Então, isso agora eu já fiquei muito cabreiro. Como é que pode, né? Será que eu estou tão errado assim? Ou será que a marca cometeu um erro assim, tão grande também? Diz aí nos comentários, quem que está errado, quem que está certo? Para mim, isso daqui, que funciona só com brocas, é rotativo e não rompedor. 500 watts de potência, de 0 a 4.600 batidas por minuto, encaixe S10 Plus, 127 volts, 60 hertz, rotação até 850 RPM. Isso também é bem interessante, que os marteletes rotativos utilizam um RPM menor do que das furadeiras. Então, as brocas preservam, você não queima uma broca. É muito difícil de queimar uma broca. A força de impacto é de 1 joule e meio, não é muito forte, mas já é muito bom. É mais forte do que aquele meu da Makita, tanto aquele do Valker de 12 volts, quanto o meu de 18 volts, que já são excelentes para perfurar concreto. Então, o modelo, DKRH 20B50-127. Seletor de multifunção. O seletor oferece dois modos de operação, furadeira e martelete. Só que martelete pode ser rotativo ou rompedor. Design ergonômico, alterna a rotação do mandril para a direita e esquerda, botão de trava de acionamento. Foi muito barato, gente. Não dá nem para acreditar em alguns preços, né? Diz aí, R$ 139,90, você com a esposa e mais uns dois filhos pedindo esfirra e refrigerante, já custa isso, não é verdade? Comeu, acabou. Aqui não. Aqui tem uma ferramenta que vai durar alguns anos aí, se você cuidar bem dela. Olha aí o martelete. Que bonito, que bonito. Por esse preço, olha só. Já vem aqui com a empunhadura lateral. É tudo de plástico, né? Aqui essa empunhadura não tem nada de parte emborrachada, mas também. Olha aqui. Aqui você ajusta. Aqui é para colocar a guia limitadora. O mandril com encaixe SDS Plus, que é excelente. Não tem que apertar nada. Não tem que utilizar a chave. É só encaixar a broca. E aqui a função. Provavelmente, nós vamos ter aqui, a broca vai girar para perfurar aço, por exemplo. Você pode utilizar. Ou até mesmo madeiras. E aqui ela vai ter o impacto para perfurar alvenaria e concreto. Trava do gatilho. Olha que interessante. Ela segura o gatilho ligado, travado. Então isso você não precisa cansar quando você vai fazer muita perfuração. Você apoia a sua mão aqui, que você vai ter uma pega muito melhor. E segura aqui na empunhadura. O gatilho já fica travado. Então você consegue trabalhar com muito mais conforto e precisão. Para destravar é só apertar e ele desliga a ferramenta. E aqui nós vamos ter aquele botão, aquele seletor, para rotação no sentido horário e rotação no sentido anti-horário. Aqui é tudo de plástico, mas olha, um plástico de boa qualidade e aparente. Não estou vendo rebarbas. Muito bem feitinho. Olha aqui um belo comprimento de cabo. Um cabo parece até que meio que siliconado. A tomada já vem no nosso padrão brasileiro, com dois pinos. É uma tomada de 10 amperes. Sinceramente, né pessoal? 139,90. Olha que ferramenta legal. Vamos ver se ela realmente entrega, cumpre o que promete. Aqui a etiquetinha. Vou colocar uma foto para vocês. Não tem nenhuma informação adicional. É o modelo, martelete, rompedor, 500 watts. E as mesmas informações que nós já vimos. Deco Tools, fabricado na China. Inclusive, este modelo aqui, nós encontramos apenas na loja do mecânico. E esse único anúncio que tem no mercado livre, custando muito mais caro. 499,90. Na loja do mecânico esgotou o estoque, só que a boa notícia é qual que é? Nós encontramos outros anúncios, não deste modelo, mas do modelo superior a este. Que vai ter três funções. Aquele sim, vai ter o modo perfurar sem impacto, para metais e madeiras. Furar com impacto, utilizando as brocas com impacto, para alvenaria e concreto. E a terceira função, que é justamente o rompedor, martelete e rompedor. Para você colocar talhadeiras e ponteiras. Para soltar piso, fazer pequenos buracos aí em alvenaria. Então, o outro é melhor que esse. É mais forte. Esse tem 1,5 joule. O outro tem 2,4 joule de força. E nós encontramos ele à venda por 299,90 na Magalu. E 329,90 na loja do mecânico. Mas tem um detalhe. Mesmo o anúncio da Magalu, é de uma loja chamada Clube das Ferramentas. E Clube das Ferramentas é uma loja da loja do mecânico. É o mesmo grupo, tá pessoal? Então, tem pessoas que não gostam de comprar na loja do mecânico. Ah, eu vou comprar no Clube das Ferramentas. Você está comprando da loja do mecânico do mesmo jeito. Lá na Magalu, então, esses anúncios, é tudo da loja do mecânico. Parece que ninguém mais tem Deco, além da loja do mecânico. Mas, enfim, se esse daqui já está interessante, o modelo superior mais forte com a função talhadeira por 299,90 também vai ser uma excelente compra. Mais barato do que a maioria de qualquer furadeira de impacto. E, sem dúvida alguma, muito melhor do que qualquer furadeira de impacto. Temos o manual de instruções. Já vem em português. E olha aqui a diferença, né pessoal, de um martelete rotativo para perfurar concreto. Olha a capacidade máxima em concreto, 20 milímetros. É muito melhor do que as mais brutas furadeiras de impacto. Alvenaria 65 milímetros. Para aço até 13 milímetros. E madeira até 13 milímetros. Classe de proteção, dupla isolação. As informações aqui que eu já falei para vocês. Garantia vem aqui, 12 meses de garantia. E o contato da Deco, saque arroba decotools.com. E o telefone, 35089979, DDD11. Até onde eu sei, todos esses contatos aqui vai acabar caindo na loja do mecânico. Acabei de medir aqui 2,80 metros de cabo. Um bom comprimento, tá? Com a empunhadura, ele pesa 2,350 gramas. Ele é 127 volts. A gente já tem o review desse aparelho aqui. É uma usina portátil de energia. Funciona também com carregamento solar ou carregamento na tomada ou até no carro. Esgotou rapidamente os estoques, mas está para chegar a novos lotes da EcoFlow. Vamos lá, liguei ele. Olha. Função martelete. Anti-horário. Ó, na anti-horário, ele é bem lento. Bem fraco. Que engraçado, ó. Ó. Ele embala, mas demora. Já no sentido horário, é bem mais rápido. Em vazio, ele está consumindo em torno de 317 watts. Mas na hora do esforço, ele deve chegar nos 500 watts. Vou fazer a medição do RPM na função sem impacto, ligado no EcoFlow. Depois eu vou testar também na tomada da rede elétrica. Para ver se a oscilação, só de curiosidade, se vai oferecer alguma diferença. Vou aproveitar aqui também, pessoal. Diversas vezes, quando a gente faz o tipo de teste aqui de RPM, é impressionante. São muitas pessoas que comentam. Eu vou dar um exemplo aqui. Peguei um disco. Isso aqui é até um disco, um lançamento da ASM Engenharia. Que é um disco para cortar madeira, madeira com prego e fim. Então aqui um exemplo, tá? Peguei o disco porque serra circular, ferramentas assim que tem um eixo maior. Que tem uma ferramenta, um disco maior na ponta. Aí eu coloco aqui essa fita refletiva da 3M. Porque é ela que auxilia na precisão do laser, do tacômetro a laser. Então vamos supor. Eu coloco a fita aqui no meio do disco e faço a medição. E aí vamos supor que a medição não bate com o que a marca informou lá na ferramenta. Deu menos RPM do que o informado. Ou até mais, mas geralmente é menos. Tem pessoas que criticam no vídeo, comentam. Ah, Fernando, você está medindo errado. Esse RPM vai dar no meio do eixo. Então você tinha que pôr a fita aqui bem pertinho. Pelo amor de Deus, gente. Isso não tem o menor cabimento, tá? Se a fita estiver aqui na ponta ou tiver um disco com 10 metros de diâmetro, tanto faz. A hora que essa vide aqui der um RPM, uma rotação, a ponta do eixo aqui do disco ou da máquina, que estiver numa linha reta com a região que eu marquei, ela roda junto. Assim, fica até difícil de eu querer explicar isso, porque é tão básico, né? Um RPM aqui no centro, aqui pertinho do centro do eixo, é o mesmo RPM em qualquer distância aqui do disco, tá? Só que é muitas pessoas. Quando é um ou outro, a gente pensa, ah, o cara não entendeu. Ele não sabe que não é assim que funciona. Mas são muitas pessoas que acham isso. Então, aproveitei aqui para fazer um adendo. Não importa o local que eu coloque. Vai ser o mesmo RPM do centro ali do eixo, tá bom? Eu acho que muitas pessoas confundem com o perímetro. Aí é outra história. É que nem pneu de carro. Um pneu pequeno e um pneu grande. Aqui eu vou ter uma banda de rodagem. Aqui na área externa eu tenho outra. Aí sim, quanto maior o disco, maior a área que ele vai percorrer. Como se fosse um pneu de carro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra no que se diz respeito à medição de RPMs. E aproveitando aqui, ó. É o lançamento da ASM. Disco de corte para madeira com ou sem pregos, tá? É um lançamento. Está disponível lá no site da ASM Engenharia. A oxidação da broca refletiu e confundiu o sensor. Vou trocar de broca. Vou colocar aqui essa talhadeira da Aelia. Olha que bonitinha, inclusive, né, pessoal? Só que é lógico. Essa ferramenta aqui não adianta. Porque ela vai ficar circulando a talhadeira, tá? Mas vai servir para a gente medir o RPM. É, tá muito estranho, ó. Deu 1.045, bem acima dos 850 RPM formado. Deixa eu colocar na função de impacto, só para matar a curiosidade. É, deu em torno aí de 928 RPM. Está um pouco acima, mas muito bom. Já na função sem impacto, ele passa bem mais desse RPM. Vamos ver agora na tomada. É, pessoal. Na minha tomada da rede elétrica, em torno de 1027. Isso quer dizer que a minha rede elétrica, ela está operando abaixo do que deveria. Eu liguei numa tomada aqui atrás de mim, mas é a mesma rede. Hoje, eu vou medir a tomada que eu tenho ali na frente. E aqui está a resposta. O EcoFlow tem uma saída constante de 120 volts. E a minha tomada está apresentando 116.3, 116 volts. Isso vai interferir na potência da ferramenta e também no RPM. Isso justifica também algumas ferramentas elétricas a cabo, que apresentaram RPM um pouco abaixo do informado. Como a maioria das ferramentas que eu testo são a bateria, não tem esse tipo de problema. Só que a partir de agora, eu vou testar sempre no EcoFlow, que vai me entregar 120 volts. Claro que as redes elétricas variam. A minha é 116, tem algumas que vai entregar 110, outras até 127. E aqui em casa mesmo, varia conforme o dia e conforme o horário. São os picos de consumo de energia. Tem ocasiões que ela está assim, passando dos 125 volts. Mas para medir ferramenta, agora eu vou ter o padrão. Sempre com 120 volts redondo. Vou escolher umas brocas aqui. Então vou fazer assim, ó. Teste com essa broca aqui de 10 milímetros. Esta outra de 14. E a maior que eu vou utilizar, e essa maior que eu tenho, de 20 milímetros. Vou fazer naquele concreto bem duro que nós temos aqui, já ficou famoso no canal. Óculos de proteção e protetor auricular. Broca de 10 milímetros. Concreto usinado, bem duro. Vou marcar aqui com a fita crepe. Eu achei ele meio lento. Vou comparar com o Maquitinha meu de 18 volts. Reverteu o sentido de rotação. A mesma broca. Maquita, vou com uma bateria de 4 amperes. Eu estou com a impressão que esse aqui é bem mais rápido que aquele. Vamos ver. Na edição eu vou ver, mas eu aposto aqui que ele foi mais rápido. A minha sensação aqui foi que ele foi bem mais rápido. Mesmo antes de editar o vídeo e ter certeza, eu já posso dizer para vocês. Está aí uma prova de que as ferramentas, a bateria, muitas vezes estão até superando as ferramentas com cabo elétrico. E esse martelete aqui, pessoal, ele tem 1.1 joule. Aquele da Deco diz que tem 1.5 joule. E é alimentado por cabo elétrico. Era para ele ser mais rápido e mais forte do que esse da Maquita. Mas não é. E vamos tirar outra dúvida? Vamos ligar o martelete no EcoFlow. Só que eu vou ter que pôr no chão. Com a vibração ele vai cair daqui. A mesma broca novamente. Agora ligado o Deco, ligado no EcoFlow. Continuo achando ele bem mais lento. Só na edição eu vou ter certeza. Agora eu vou colocar aqui a broca de 14 milímetros. Aqui está patinando o mandril. Olha que curioso. Será que ela consegue remover? Com certeza posso afirmar, melhor do que qualquer furadeira de impacto. Mas por ser um martelete, eu estou comparando com o meu da Maquita de 18 volts. Eu estou achando ele inferior. Vamos de novo no Maquita agora com essa broca de 14? Aqui eu não vou cronometrar o tempo porque eu não marquei a fita. Mas dá para a gente ter uma ideia. Não tem comparação. O da Maquita ele é mais rápido e ele vibra menos. É mais prazeroso de utilizar. E ele foi até essa profundidade e também parou. Ele travou aqui. Eu não sei. Pode ser que tenha vergalhão de aço aqui dentro. Vou remover. Agora eu vou sem impacto só para a gente ver a profundidade. Quem perfurou mais ou se foi igual. Então, Maquita até aqui, onde está a marca do pó e o deco. Um pouco menos do deco. É, e tem vergalhão aqui sim, pessoal. Está travando. Me surpreendeu. Parabéns. Melhor do que com cabo elétrico. 1.1 joule contra 1 joule e meio. E esse aqui ganhou. Só que é bem mais caro do que esse daqui. Aí não tem o que falar. R$ 139,90. Para de reclamar, Fernando. Vamos ver se ele encara. 20 milímetros. Aqui eu vou travar a velocidade. Porque vai ser difícil. Então, vamos hvor mais caro. Quero ver uma furadeira de impacto fazer isso. Não faz, gente. Olha aqui o tamanho do buraco aqui, ó. Cabe o meu dedo. É mais lento, claro. Olha o diâmetro da broca. É um concreto super duro, mas sim, cumpre o que promete. Aprovado. Olha aqui, ó. Olha o tamanho. Dava para aprofundar mais, mas já mostrou sim que vale a pena, que realmente cumpre o que promete. Não tem o que ficar falando, ó. E aqui o segredo também, pessoal, é não fazer muita força, tá? Tem que deixar a ferramenta trabalhar. Não é para sentar em cima dela e pôr muito peso. Tem que deixar espaço para ela poder ficar vibrando. E vai embora. Ô louco. 20 milímetros. E olha só que coisa interessante, né? Que análise interessante. Eu adoro fazer essas experiências. Então a gente viu aqui hoje martelete rotativo da Deco. Ah, Fernando, ele é fraco. Ah, Fernando. Ele não tem a função para utilizar a talhadeira. Mas custou R$ 139,90. Mesmo se ele custasse R$ 250,00, estava de ótimo tamanho. Muito bem pago. Claro que existem marteletes melhores da própria Deco. Melhores ainda. Mais caros. De outras marcas ainda melhores. Mas eu estou falando bem baratinho. Então não tem desculpa, pessoal. E é aquele argumento que eu já venho falando há vários meses. Um marteletezinho aqui rotativo barato é melhor do que qualquer furadeira poderosa aqui de impacto. Para perfurar concreto. Para alvenaria qualquer uma serve. Agora para concreto e para pedras. Você precisa ter um martelete rotativo com cabo ou a bateria. A mais barata era da ProStormer. Que nós pagamos em torno de R$ 500 e poucos com uma bateria. Depois vem essa da Deco. Com duas baterias e carregador por R$ 999,00. Aí nós temos Dewalt em torno de R$ 1.500,00. Sem bateria e sem carregador. Makita em torno de R$ 1.300,00. Sem bateria e carregador. E essa Bosch 18V 150 em torno de R$ 1.700,00. Sem bateria e sem carregador. E aqui nós temos em torno de R$ 600,00. Sem bateria e sem carregador. E aqui paguei R$ 140,00. Mas que seja R$ 200,00, R$ 250,00. Ou modelo superior de R$ 299,90 que eu estou falando para vocês. É mais forte que esse. E tem a função talhadeira. Então não tem desculpa. Fernando, as ferramentas são caras. Está aí a opção excelente. Marteletes rotativos baratos para quem precisa furar concreto e pedras. E a outra coisa muito interessante foi ver como que esses marteletes são valentes. Até mesmo o de 12V. Se você ainda não viu, vai lá, dá uma olhada. Eu comparei as furadeiras de impacto com o martelete Makita 12V. Com o de 18V, que é esse daqui. E é impressionante. O tamanho, o peso. Eles são muito mais silenciosos. Vibram bem menos. Tem sistema aqui, ó, de amortecimento das vibrações. É um espetáculo. Então você que é um profissional que sempre precisa furar concreto, não use mais furadeira de impacto. Você está perdendo tempo. Você está queimando broca. Você está fazendo muito barulho e se judiando à toa. Aceita que dói menos. Vai logo para um martelete rotativo. Seja os mais baratos, com cabo elétrico ou os melhores à bateria. Você não irá se arrepender. Eu estou gravando esse vídeo no final de semana, mas ele vai ser publicado na terça-feira, dia 26 de março. Então, no vídeo que ele for publicado, o 26º comentário é o ganhador desse martelete. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.